Boa tarde, Sr. Presidente, só para dizer ao Sr. Secretário de Estado que efetivamente cumprir ou não cumprir é uma questão de fazer as contas e eu penso que apesar do PS não ser muito bom a fazer contas, que o Sr. Secretário de Estado poderá facilmente comprovar que o aumento foi superior a 5% e o artigo 35 da Lei 73 de 2013 diz exatamente isso, da participação de cada município nos impostos de Estado não pode resultar um acréscimo superior a 5% da participação relativa às transferências financeiras do ano anterior. Foi isso que aconteceu em 2015. Muito obrigada.